Episódio 48 de The Blade Burst Dynamite Battle, galera E o Bell tá querendo pegar toda a torcida que ele puder encontrar Passou lá na praça e encontrou os Bladers lutando? Não É pra torcer pro Rei Demônio A charge também tá treinando pra batalha de hoje E caso você não se lembre que arena são essas É a Arena Interestelar Drop da Hasbro Que agora sim a gente tem imagem oficial que a gente falou no nosso vídeo de ontem Ele ainda tá muito nervoso, se lembrando bastante daquele golpe que ele tomou do fenômeno E o Valt também tá treinando junto com o Shula na Academia Beigona Quando chega o momento da luta, os Bladers realmente tão torcendo pro Rei Demônio E cada Blader hoje também tá com o seu parceiro Tendo tipo contato de voz pra que eles possam fazer estratégia em tempo real O Shula tá preparando algumas estratégias pro Valt A Eli, aliás, quando a gente viu isso no episódio da semana passada Alguns Bladers acharam que isso aqui era algum erro de animação Mas é que a gente não tinha esse contexto que eles tinham esses comunicadores Isso aqui não é o cabelo, é o microfone E agora com todo mundo na luta preparado e com seus respectivos comunicadores O combate vai começar Seis vezes vão circulando na Arena Nova da Hasbro E o Rafael já dá aquela meia volta pra atingir o Belial Belial esse também que atinge o Valkyrie que bate contra a parede Rafael pula de propósito pra parte de baixo do Bay Stadium E lá em cima o Valkyrie e o Belial tão só a trocação super rápida Inclusive, já que ele tá lá embaixo sozinho Ele consegue ativar a sua auréola E o Shula já vai avisando o Valt Toma cuidado que lá ele tá ativado Valkyrie vai pra cima do Belial pra empurrar ele lá pra baixo Mas como ele tem esse gear que tá no modo de giro livre Quem acaba caindo é o Valkyrie lá pra baixo Machado prepara seu especial E o Valt responde com o teammate Slash V Eles ficam lá embaixo na trocação cheia de brilho E enquanto eles vão se batendo Dá esse zoom na ponta do Valkyrie Eu acho que ela ainda não tá despertada por completo E enquanto eles ficam medindo força lá embaixo Bel aproveita e chama seu avatar Descendo contudo com um grande Dangerous Dive Vem aquela explosão enorme E não só ele derrotou seus adversários A que eles não eclodiram Porém, Kubenda fica girando contra o chão Perfurando o chão do Bay Stadium O golpe foi forte É vitória do Bel que ganha esse round E o Hanzo vem todo feliz pra dar aquele abraço no menino Mas não, ele insegura Aguenta aí Ainda mais que ainda tem mais batalhas por aí Ainda não acabou A gente veio treinando com o Bel E parece que as próximas batalhas Vão ser uma sequência de x1 Não vai ser só esse round de 3 contra 3 Então aqui vai caber direitinho Pra fazer o Bel contra o Valt O Rashad contra o Valt Ainda tem mais 4, né? E aí os Wasserbladers aproveitam Pra mostrar o novo Random Booster Que vem todo tematizado de Rei Demônio O Bel tá até aqui na caixa Mas com algumas interrogações aqui Porque não é bem do Bel Vai ter batizado dele Quais são os Bs? Primeiro, vamos dar uma olhada aqui No Ultimate Valkyrie Que tá com o combo de sempre Que suas peças, aliás Tão todas fazendo referência aí ao Belial Você veja aí o Varble Dash embaixo, por exemplo É preto com vermelho Igual o Venture Sem falar também que a armor nova Que vem embaixo É a armor preta Apesar daqui de cima Ela vem de um lado pretinho Do outro lado amarelo Aquilo ali é só um adesivo Ela é toda pretona Eu tô pensando em pessoalmente Não colocar aí nenhum dos adesivos Porque eu ganho mais uma maneira De customizar meus Bs No modo High e no modo Low A gente tem a armor azul A gente tem a armor azul A gente tem a amarela Vermelha e mais pretona por inteiro Pra não ter lá de amarelo Eu vou deixá-la assim Tem também o Tempeste aqui Ele é com o XG Dash Com o Z e um B E a gente vê que não só Aquele Z que tá vindo aqui com ele É todo prateado E a borrachinha é vermelha Como também o Chassins Ele é inteirinho pintado Não só de preto Mas com amarelo também Seria legal se essa parte aqui De dentro do metal Que anda dentro Fosse pintado Mas pelo menos É bom a gente ter aqui Um coloridão Junto com ele também Vem o Infinity Shield Que graças a Deus Eu tô torcendo pra quando comprar os meus Eu tirar esse pelo menos Porque eu só tenho a Sword Até agora Eu não tenho um Shield Então que bom Que pelo menos Com o Tempeste aqui E se você não conseguiu Lá no Ranubuster lá atrás Um escudo você também ganha Aí também tem o Infinity Dragon Que vem com a Sword e tal Que o X dele é prateado E o seu 1A também Preto com amarelo Muito bonito E também tem o Super Hyperion Com metalcore azul E também com o Giga vermelho Disco de Forja pintado Sempre é bom E também tem a ponta Metal Dimension Com metal aqui em cima E a borrachinha vermelha embaixo Próximo bem nesse Ranubuster É o King Helios Também vindo com metal Shipcore aqui Douradão Vem também com o Karma azul E também a ponta High Charge Dash Que tem o metal vermelho Gente Olha só o tanto de cores legais Que a gente consegue Nesse Ranubuster O Ultimate Valkyrie Desse Ranubuster Também possui uma chance De vir completamente dourado Desde a sua Armor 9 Ao Legacy dourado O Varble Vem pintado também Esse aqui Aqueles que você tem que fazer Igual o Silver Valkyrie vermelho Do Rashad Comprar um montão Pra ter uma possível Rebota chance De conseguir um desses Esse aqui vai custar uma fortuna Até esses bens serem lançados Ainda vai ter um tempão Porque como eles vão ser lançados No dia 19 de Março Que é no outro dia Depois do episódio 52 De Dynamite Battle Eu espero que até lá Do Antakaraton Me deixe mais claro O que é que é Beglade Burst BU Porque a gente sabe Que tem mais bens vindo por aí Mas se vai ter anime ou não É bom que apareça No final do episódio 52 Essa grande clarificação É um monte de bens novo Vindo com desenho Vão fazer igual o Bottle Man Que tá tendo produto novo Mas tava por enquanto Sem anime Até o anúncio de Bottle Man DX Eu quero saber o que é Que vai acontecer Porque tem mais bens novo Mais personagem Ainda não tá muito claro Quero entender melhor O negócio mesmo Se você quiser ter um bens Que é lançamento Que é novidade É dar uma olhada lá No nosso unboxing Com a Beyblader No dia 20 A gente tá sorteando Não só um Prominice Valkyrie Como também Três Greatest Rafael Quatro blens diferentes Serão ao todo sorteados E eu sei que você quer Um bensão desses novos Pra sua coleção Então dá uma conferida No nosso unboxing Onde lá tem as regras É só seguir todas as nossas redes A da Beyblader também E aí depois Dia 27 de Fevereiro Os quatro bens vão ser sorteados Não deixem de se inscrever E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro